A artista transforma Xuxa, Angélica, Eliana e Mara Maravilha em Barbie. Hidreleide Al é famoso por criar projeções com o uso de inteligência artificial em suas redes sociais. O artista Hidreleide Al, que faz muito sucesso nas redes sociais, aproveitou o sucesso do live action da Barbie, estrelado por Margot Robbie, para criar versões de Barbie de quatro famosas apresentadoras brasileiras, Xuxa, Angélica, Eliana e Mara Maravilha. As versões com o uso da inteligência artificial do quarteto como a boneca mais famosa do mundo foram divulgadas na noite de quinta-feira, dia 27, no Instagram oficial de Hidreleide, que tem mais de 351 mil seguidores e impressionaram internautas. Hidreleide Al, que faz muito sucesso nas redes sociais.